Em levar a segurança à população, dar uma maior tranquilidade às pessoas e usar realmente, ter as forças policiais, uma política de segurança para o Estado, não é uma política de segurança para o governo. Os governos passam, o Estado fica, então nós temos que construir uma política de segurança pública para o Estado. E nós queremos contar com o apoio das forças de segurança, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, todos que fazem a segurança pública têm que estar unidos numa política só, sem politicagem. Politizou demais a segurança pública, sabe? E nós temos que valorizar o merecimento, as promoções pelo mérito realmente dos bons policiais que existem. E lógico, buscando do governo federal, que lavou as mãos, principalmente na questão da fronteira e do sistema prisional. Nós temos aí que ter o apoio do governo federal nessa questão da fronteira. A fronteira não pode ser só feita a segurança pela polícia militar, pelas nossas polícias, polícia federal, polícia rodoviária, próprio exército, tem que estar participando. E o governo federal tem a sua responsabilidade nessa segurança da fronteira.